Duas técnicas para violão. O toque tirando, que a gente pega por baixo da corda e manda o dedo para o meio da palma da mão. Dedão também. Agora temos a técnica apoiando. Em vez de o dedo ir para o meio da mão, ele vai para a próxima corda de cima. Dedão também. Para que serve? Destaca o som. Fica mais alto. Assim, a gente pode criar dois planos de volume. Um volume definidamente alto. Baixo, baixo. Definidamente alto. Definidamente alto. Baixo. Textura. Textura. A CIDADE NO BRASIL